A cerimônia aconteceu no gabinete do presidente Tutimé Zairan Ao todo, 23 juízes deixam hoje de ser substitutos e passam a ser titularizados Quando você, vamos dizer, se titulariza, você se tranquiliza E se você se tranquiliza, você tende a prestar um serviço melhor, não é? Eles consensualmente escolheram as suas comarcas, né? E quero crer que isso vá possibilitar que o serviço seja um serviço de qualidade como tem que ser Todos eles foram aprovados no certame que foi concluído em 2016 O magistrado Douglas de Freitas atuou em Feira Grande nesses últimos dois anos E agora vai para a comarca de Maribondo Essa é uma fase de renovação, inclusive, a nossa vontade é conseguir levar ao povo do interior de Alagoas Nas comarcas em que assumiremos a melhor prestação jurisdicional possível A juíza Marcela Pontes agora vai atuar em Majores e Doro Os primeiros passos são a gente identificar as prioridades, né? Os processos de real preso, as improbidades Mas acho que no geral, como em todas as comarcas, a nossa meta vai ser correr o mais rápido possível com as urgências Tentar sempre julgar mais do que entra e no arquivamento também Para a gente colaborar com as metas do CNJ A cerimônia também contou com a presença do Corregedor-Geral da Justiça, o desembargador Fernando Tourinho E do presidente da Almagis, o juiz Ney Alcântara Vamos quando terceiras as mãos호? Que o Mário foi que o que o Mário foi que o Mário foi que o Mário foi sonho de atado como um lugar governador? Vamos ao Jesus! Um irmão foi que o Mário foi que o Mário foi que o Mário foi que o Mário fez terá. E nosso amigo foi que o Mário fez uma empresa que foi que o Mário fez um reconhecer, é um mistério.